Pra quem pensava que o Negos Peripérico tinha acabado Sobrou pra representar a favela Mano Bebeto, diretamente do Parque Bitaro Representando os irmãos É nóis A minha sorte grande foi nascer no Bitaro E conhecer a favela inteira Viver a emoção de pegar o G3 na mão E ser feliz a vida inteira Por como é lindo meu budoguinho O brilho da minha pistola Comprei o G3 pra mim Eu vou seguir seu cheiro Vou rastrear seus passos É só rajada Chegou no meu pedaço Não demonstrou humildade Zoou com a molecada inteira Achava que é bandidão Esqueirava os irmãos Esse zica só fez besteira Poeira 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 Esse zika só fez besteira O meu grande acelerado finalmente foi cobrado Os mana que é assim Sistema é cruel, vacilando foi pro céu Os mana que é assim Chegou no meu pedaço, não demonstrou humildade Zoou com a molecada inteira Pagava de oitão, metido a malandrão Esse zika só fez besteira Poeira, 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 poeira Poeira, só mano firmeza Poeira, 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 poeira Só mano firmeza Agora eu vou citar humildemente, eu vou falar Os mana que só mó firmeza Sandrinho é sangue bom, careca tá no coração Não esqueço das brincadeiras Tela ser tá ligado, com belina é embaçador É só rajada assim O sistema é cruel, vacilando foi pro céu Os mana que é assim, com os mana que é assim Chegou, chegou no meu pedaço, não demonstrou humildade Zoou com a molecada inteira Pagava de oitão, metido a malandrão Esse zika só fez besteira Poeira, 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 poeira Só mano firmeza Poeira, 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 poeira Só mano firmeza Pagava de oitão, metido a malandrão Pagava de oitão, metido a malandrão